Hoje eu tô de like, é bebê, ei Hoje nós tá total, só conferir o salto Não sou milionário, mas tô com a mente a milhão De tênis é mole, agora quero ver descalço Várias querem marcar quando nós tamo trajadão Tô no baile com meus irmãos, bebendo esquibão Uma noite de ilusão, quando isso tudo acaba Escria a volta pra função Continua com flash, continua com flash E faz a boa Mata esse cara no deep Mata esse cara no deep E faz a boa Mata esse cara no deep Ei, ei, ei Ei, ei, ei Desde que pede o troféu, eu só peço a mente Isso que é necessário pra eu fazer totalmente o que eu quero, vagabundo Isso que é necessário, o trabalho de base fora Isso é nós honrar o compromisso, honra o que fala ser transparente E tudo isso é, é incrível, meu mano, como a gente consegue fazer isso com facilidade Mas, sinceramente, há muito tempo isso, que era a minha dificuldade Ei, 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 ei Só que você falou de troféu, mano, você sabe muito bem agora Independente do fim do momento Você sabe que eu vou levando no coração isso que pra mim é sentimento Mas, na verdade, é só uma naujia Independente da cor aqui, sempre de vermelha Você falou de troféu, a gente tá no movimento independente do puxão de orelha Será que você consegue entender? Não sei agora, você sabe aqui que é verdade Até porque agora eu vou falando pra você que aqui do rap aqui eu trouxe a lealdade Até porque independente do momento eu tô falando de idade Você falou de transparência na visão e é por isso que quando eu rimo agora eu transmito sinceridade Falou correto, falou de puxão de orelha e falou bem aqui Vagabundo aprendi por mal e tem um moleque bom que aprende pelo bem No rap vagabundo é por isso que eu sempre dou o papo reto É que eu não preciso falar muita merda É o arroz com feijão que Na verdade, bem ou mal ou não, tu sabe que eu faço aqui improvisado O exemplo, ele é um só Você que escolhe se vai conseguir o certo ou o errado Mano, agora eu tô falando pra você Até porque agora você sabe aqui Sem conspirações Eu trabalho com sim ou não e é por isso que eu não fico com uma opção Mano, eu, eu trabalho com as opções que eu posso usar para algum menor Que estiver cortando uma HK eu acho que ele pode tá carregando um carro aderno melhor Tá ligado vagabundo, eu não tô falando de anotação que vem da boca Eu tô falando do caderno que ele leva pra conotação que leva da boca Mas eu tô falando agora na levada Você sabe muito bem que não aproxima Você quer falar de caderno Minha vontade da boca tá na porta dos suas rimas Mano, você sabe que é independente do momento agora na levada aqui A tua cara bate na porta São bilhinhas, eu não falo aqui de minhas tortas Enquanto a minha cara bate na porta Eu vejo que é isso aí É só mais um MC muito fraco Que não entende o poder da metida que é valorir Tá ligado vagabundo, diz que é necessário E simplesmente vagabundo, tudo bem Eu chego com o pé na porta Eu não preciso falar que eu não já é o trem Chega com o pé na porta Mano, você sabe muito bem agora Você me ouça Eu não sei me cifrar O que é que eu fiz da minha fraqueza Eu preciso falar de força Mano, você sabe agora na levada Independente do momento agora Vocês não é infelizes É que eu vim fazer da minha força Onde eu enxergo cicatrizes Família Começando por quem terminou Quem gostou mais da rima de luxe Levanta a mão e faz barulho Mas diferentemente Quem gostou da rima de Taito Levanta a mão e faz barulho Pra confirmar Luxe Taito Luxe de primeiro round Rapaziada Aí quem estiver usando a mantera Tá ligado Sempre dá aí Fazendo as luzes Aí você é mó sanzão Foi mó sanzão Exatamente Mas você se deixa aqui Tá ligado Babulho Ficou da hora Ficou da hora Vai por dentro Mãe no tiro pra mim Vai ver Vai ver E o tormentor Onde é ali esse som Não, mas aí você começar a chegar Igual a minha mãe Vão lá em família Em casa Aí eu não vou 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 Mão pra cima Rapaziada Hoje só tem duas opções Qual que cê vai escolher Tu vai escrever ou vai rimar Vai rimar ou vai escrever Hoje só tem duas opções Qual que cê vai escolher Tu vai escrever ou vai rimar Vai rimar ou vai escrever Eu venho Vou 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 Eu não falo de arma Eu não falo de pau Fau É por isso que quando eu rimo Eu dropo aqui no instrumental Você sabe muito bem Agora vou passar de trator No taytor Que se acha Tal Por isso né Dobra de trap Quando rima Contra mim Tom Pau Pau Você sabe muito bem Agora que eu vou matar desse cara Você sabe na nevada Por isso que quando eu faço a rima Independente de ser dois por dois Eu intercalada Até porque você sabe na nevada Mano Que eu vou rimando agora Na rima que eu carrego a finca É porque eu faço essa Eu carrego a mão no olhar E passou a carregar na puta da minha língua Disso que é o mais necessário Trabalho feito Sinceramente É mostrar o respeito E todo o efeito Que vem da tua alma E sinceramente O tayton é cheio de ego Nem se acha o tal É que eu tô me procurando E onde pode estar Eu tô procurando matar Quem se acha o tal Entendam a minha nota E ninguém nem me deu Nem um real Hoje pra eu tá aqui Eu venho porque Sai da minha alma Se vende Posição pela palavra Vagabundo Não é evoluir Simplesmente evoluir Porque ama Tá ligado que isso daí Tudo que é necessário Nós tá aparecendo aqui o nosso trabalho Morrando sempre Nosso dicionário Mano Vou falando agora na levada Você sabe que aqui eu não clamo Olha só Eu tô rimando pra caralho Pra falar que eu tô fazendo trabalho Com as coisas que eu amo Então Faço pra você independente Do momento agora A busca é pro pódio Lá fora eu sou amorzinho Educado Mas você vai vir no meu olhar Rimando cheio de ódio Maneiro Mas o ódio tá no teu olhar Não Tá na tua atitude Usa tua virtude Porque caso contrário Eles vão entrar a amar E te matar Entenda vagabundo Como é que tá esse mundo Vagabundo sete contra um Porque tu não entende Todo o poder da tua mente Não é teu olho no ódio Porque ódio só de um Mas eu vou falando Uma coisa pra você Nunca rimou contra mim Então você sabe Que se acostuma Pode tentar me matar Mil vezes Só que eu vou vir Renascer mil e uma Mano Você sabe que eu entendi Tá levada Você sabe agora Na batalha Não acredite Enquanto sete estiver do meu lado Você tem que entender Que eu vou nascer aqui Quando ele soltar o beat Eu não preciso De sete do meu lado Eu ando sozinho Aqui por essa rua Porque eu aprendi Que geral é safado E cuidado com o caminho Porque só tem filha da puta Pode terminar Tem mais uma E o papo é esse vagabundo Sinceramente aprendi isso Antes que seja tarde Porque são vários Pra abrir a boca Aí na prática Tu vê que é de verdade Mas eu vou falando Uma coisa agora No teu talento Eu não enxergo nem com zoom Por isso que eu vou te matando Agora você sabe Você falou de sozinho Realmente vai a lugar algum Mas aí eu vou explicando Pra esse MC Que eu falei Que o talento Você não enxerga nem com zoom Você falou que tem vários Filha da puta Mas eu te garanto Que filha da puta Eu não sou um E eu não preciso Da essa garantia Porque você tá falando Só com a boca Cadê tuas atitudes Isso que te mostra Deixa por passar Que eu vou ver essa porra É porque é assim Que o mundo funcionar É vagabundo Então tome muito cuidado Eu prefiro Muito vezes Tá calado Do que falar Uma merda E não usar meu tato Barulho pra batalha Vai ser melhor Vai ser melhor Barulho pra batalha Gente, votação Achei um pouco por hoje Começando por quem terminou Quem gostou da rima de taxa Levanta a mão e foi barulho Mas diferentemente Quem gostou da rima de luxe Levanta a mão e foi barulho Luxe para a final Sim, sim